Será que continua preguiçoso? Fala meus combeiros, sejam bem-vindos ao canal Mais Um Combo. Aqui é o DMGunho trazendo mais um combo do One Day Day. Dá pior para melhor, talvez? Feiticeiro sempre brigou com o mago por esse posto. Mago já vimos aqui, melhorou. Será que o feiticeiro supera? Já deixa o like e se inscreve para ajudar o canal Clube de Membros e catar-se na descrição para um apoio extra com recompensas incríveis. Mantendo nossa ordem de sempre, habilidades novas repaginadas e subclasses e o link para o artigo do Beyond está na descrição. Já começamos com a feitiçaria inata. Você vai poder usar duas vezes por descanso longo, você ativa como um ação bônus e por um minuto você ganha mais um no CD das suas magias e vantagem nos ataques com magias de feiticeiro. Essa habilidade é muito boa. No playtest você podia gastar pontos de feitiçaria para ativar ela mais vezes. Se isso tiver aqui também vai ser ainda mais forte. Cara, é vantagem de graça, é ação bônus, já vem no nível 1 e isso vai ser útil em qualquer nível. Pulando para o nível 5, restauração do feiticeiro. Uma vez por dia, durante um descanso curto, você pode recuperar pontos de feitiçaria igual a metade do seu nível de feiticeiro arredondado para baixo. E ainda bem que colocaram essa limitação porque já tinham combos de slots infinitos com essa brincadeira. Mas ainda assim é muito bom. E o interessante é que eles mesmos dão o exemplo no Beyond de você gastar os pontos de feitiçaria, ganha uns slots e aí você faz o descanso e recupera esses pontos com essa habilidade. Pulando para o nível 7, feitiçaria encarnada. Você pode gastar dois pontos de feitiçaria para ativar a feitiçaria inata mais uma vez. E olha o que falei mais cedo. Você ainda pode usar duas metamagias ao mesmo tempo enquanto a feitiçaria inata estiver ativa. Essa habilidade é bem boa. Eu ia reclamar que no playtest você ganhava um desconto nos pontos de feitiçaria. Mas como eles reduziram em quase todas, a gente vai ver já já, só usar duas ao mesmo tempo já está valendo. Pulamos tudo até o 20, apoteose arcana, mais um buff para a feitiçaria inata. Você vai poder usar uma metamagia de graça por turno. O bom é que eles não especificaram que é só no seu turno. Então, Conjurador de Guerra fica ainda mais forte para o feiticeiro. E as magias de reação também melhoram bastante. Começando nossas habilidades repaginadas com a Conjuração, o feiticeiro vai ganhar mais magias ao longo dos níveis. E você vai poder trocar um truque sempre que passar de nível em feiticeiro. Sempre bem-vindo, apesar de eu nunca sentir que faltava magia nesse kit. Passando para o nível 2, fonte de magia mantido. Mas agora nossas metamagias também chegam nesse nível, o que é excelente. Porque esperar um nível para usar sua habilidade característica sempre foi meio estranho. E vamos fazer uma pausa para falar de algumas mudanças importantes das metamagias. E algumas delas foram importadas do Tasha. A estendida, agora além do tempo extra, te dá vantagem na concentração dessa magia. A aumentada caiu para 2 pontos e todos os saves subsequentes também terão desvantagem. A perseguidora caiu para 1 ponto e pode ser usada junta com outra metamagia. A sutil ignora componente material que não seja consumido e ou tenha custo. E a duplicada veio parecida com o que vimos no playtest. Você vai gastar 1 ponto de feitiçaria e só pode usar em magias que o upcast dela seja aumentar o número de alvos. A magia que você conjurou vai contar como esse nível acima. Um exemplo para ficar fácil. Imobilizar pessoa é de nível 2 e pega um alvo só. O upcast dela é pegar um segundo alvo. Então você pode conjurá-la de nível 2, gasta 1 ponto de feitiçaria. E aí ela vai ser considerada de nível 3 porque vai pegar os dois alvos. As mudanças nas metamagias foram muito boas. Quase todas foram buffs. E apesar dessa magia duplicada ser pior do que é atualmente, o fato de você conseguir trocar um slot de nível mais alto por 1 ponto de feitiçaria é muito bom. Você sempre vai estar economizando. E você pode conjurar dessa forma mesmo que não tenha um slot de nível acima ainda. Então por exemplo, nível 3 você tem mobilizar pessoa de nível 2. Você não tem slot de nível 3 ainda. Mas você pode duplicar o imobilizar pessoa, gastar o ponto de feitiçaria e conjurar ela como se fosse de nível 3. O que é ainda mais forte. E a única dúvida que eu tenho é a seguinte. Se eu conjurar imobilizar pessoa de terceiro nível, será que posso usar o ponto de feitiçaria para considerar como magia de quarto? Se puder, fica ainda mais absurda essa economia de slot. Vamos entrar nas subclasses com as importadas do Tasha, o Aberrante e o Alma Mecânica. A única mudança é que você não pode mais trocar as magias que você ganha. O que querendo ou não, foi um nerf. Eles não falaram sobre as magias que vão vir. Se eles derem uma ajustada como fizeram no bruxo, por exemplo, aí eu passo um pano. Mas caso contrário, você vai ganhar muita magia quase inútil. Vamos falar agora do feiticeiro dracônico com algumas alterações pontuais importantes. Nível 3, você continua ganhando HP extra e agora você passa a adicionar seu carisma ao seu CA. Mas a base caiu de 13 para 10. Então sua CA será 10, mais modificador de destreza, mais modificador de carisma. Parece muito melhor, mas nem tanto. Sua CA sobe de 15 em média para 17. O que ajuda, mas não essas coisas todas. Outra adição importante, você passa a ganhar magias extras como vimos nos feiticeiros do Tasha. E temos magias bem legais como invocar espírito dracônico. No nível 14, as asas continuam nerfadas, porque você tem tempo de uso. Mas pelo menos agora você vai ter um movimento maior com elas. Pelo playtest, imagino que seja 60 pés. E no nível 18, habilidade nova, ainda bem. Você vai poder conjurar e invocar espírito dracônico uma vez por dia, sem gastar slot e se quiser, sem precisar se concentrar. Tudo bem que é nível 18, mas você ganhar uma magia de nível 5 sem slot e sem concentração, é tão bom quanto ter uma magia de nível 1 e 2 sem gastar slot. Ainda mais com os nerfs que tiveram nas escolhas dessas magias. Chegamos agora na magia selvagem. A magia selvagem agora ativa quando você rolar um 20 ao invés do 1. Ok, mas meio que tanto faz. Acho que teria aumentado um pouco esse alcance. E tivemos várias mudanças na tabela que eles não entraram em muitos detalhes. Conjurar uma magia depois de usar a maré do caos, automaticamente ativa sua magia selvagem. E eu espero que eles não tenham tirado a mecânica de recuperar o uso dessa habilidade e rolar na tabela. Não vejo problema em colocar essas duas coisas juntas. Dobrar a sorte passa a custar apenas um ponto de feitiçaria, o que melhora bastante o uso dele. Caos controlado tá igualzinho e no nível 18 uma habilidade nova, surtos dominados. Uma vez por dia você pode escolher rolar na tabela direto e qual o efeito da tabela que você quer. Mas tem algumas restrições. Eles mencionam que a última opção da tabela você não pode escolher. E se você escolher uma opção que exige uma rolagem, você tem que rolar o dado e pegar o que sair. Também não tem escolha. Preciso ver a nova tabela. Mas considerando a tabela atual, ficou bem interessante. Porque sempre tiveram muito mais efeitos benéficos do que prejudiciais. Mas admito que eu teria ido por um caminho mais ousado. E aumentado a chance da magia selvagem ativar. Tipo o que o campeão faz com o crit. Meus comeiros, mais uma classe em que eles falam os níveis nas habilidades como é no livro atual. Eu tô realmente acreditando que eles desistiram dessa parada. Todo mundo vai começar igual e depois é cada um por si. Eu acho ótimo porque fica melhor pra multiclasse. E não vou reclamar do gap do nível 7 até o 18 porque fizeram a mesma coisa no mago. Magia carrega nóis. Comenta o que acharam. Deixa o like e se inscreve que ajuda demais o canal. E lembre-se, qualquer um pode jogar RPG.